Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Showbase, Ben 10 clássico, Benção, Maldição, Produção, Filthy Vinc e Anarchy do Showbase. Ele me pediu pra reagir faz um tempo, demorei um pouco pra trazer, mas bora lá, né? Então, espero que gostem, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, por favor, e bora lá, né? Play! Link do vídeo de nada tá na descrição. Pra parte 1, né? Letra Mix Master Né, vem aí, LKHT E algo estranho do céu desceu E eu fui ver o que aconteceu Quem diria que naquele dia todo mundo ali, a minha vida já não era mais a mesma Um artefato parecido com um relógio, naquele momento eu passei a me transformar Chama! Combustão instantânea! Piranita é do planeta Pirus que vem a minha fama! Com calor intenso que causa seu fim, sinta a favor e fique tenso diante de mim, achou que eu tinha só Pirocinese, agora que cê se engana com a minha Fireball, acabou com tudo de uma vez só, um alien quente com o sol. E aí, sou eu para tudo de uma vez só para você, e aí, uma vez só para mim, uma vez só para mim, eu vou guardar vocês, e aí, eu vou guardar vocês, eu vou guardar vocês e aí, eu vou guardar vocês! Eu vou ser mais do que um simples contador Eu não sei Cara Isso aí é da hora. Eu vou ser mais do que um simples portador. Eu vou ser o meu. Mega Morpho Galvânico, gerado no planeta Galvan B. Essa criada pelo Asimuth, me dera um nome Ultra T. Você pode te aprimorar. Tento imaginar, eu posso melhorar. Dando um upgrade no seu dia. Eu sou a própria tecnologia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus! Eu vou ser um herói Eu desovia como um agastador Mas o relógio mudou minha vida Mas aquele dia veio o portador Que se transformou em alienígenas Mas o poder não pode subir a cabeça Porque o mal dói Eu vou ser mais do que um simples portador Eu vou ser um herói Caraca, muito braço Na parte 1 Pô, muito bom Showbaz Showbaz Tá chegando em mil Part 2 Parece que você perdeu outro Depois que o relógio grudou no meu pulso Confesso que me veio vários benefícios Porém, o objeto tem o poder do universo E isso atrai muitos inimigos Então eu terei que me arriscar Esse objeto pôs em perigo minha vida E agora eu sei que lutar Por poder me defender Porque eu tenho que vencer Sem vida é porém Risco a minha família Isso é muito ruim Conta a Dominicix E garante que o mundo não chegue ao fim Não reforço assim Só depende de mim E se eu permitir que esse poder Caia nas trevas Será o começo de uma Olha só onde nós chegou Quem nos acompanha com certeza viu Será coincidência é o ser o mais visto Meu pai tá com 12 mil Caraca Bravo Nossa isso é muito difícil aí É Porém Objeto tem o poder do universo E isso atrai muitos inimigos Então eu terei que me arriscar Esse objeto pôs em perigo minha vida E agora eu tenho que lutar Por poder me defender Porque eu tenho que vencer Meu maior vida é porém Risco a minha família Isso é muito ruim Conta a Dominicix E garante que o mundo não chegue ao fim Não reforço assim Só depende de mim Sim E se eu permitir que esse poder caia nas trevas Será o começo de uma guerra Será o começo de uma guerra Ser misterioso e assustador É um dano eu estar preso aqui Mas essa peça tem um poder e tanto E eu a quero Mas pra isso eu terei que fugir Mas pra isso eu terei que fugir Massa cinzenta Duvide do meu tamanho não dá minha inteligência Minha raça representa a espécie dos grandes gênios da ciência Minha raça É um dano eu É um dano eu É um dano eu Vou poder me defender e frio não vou ganhar Porque eu tenho que vencer Eu moro em vida, porém risco a minha família Isso é muito ruim, eu já tô me detex E garante que o mundo não chegue ao fim Não é forço assim, foda-me E se eu permitir que esse poder caia nas trevas Será o começo de uma guerra Então eu ter que me arriscar Esse objeto, pois em perigo minha vida Agora eu tenho que levar Vou poder me defender e frio não ganhar Grabo Galera, que som é esse, velho Muito brabo, gostei muito Showbase, Showbase, né Evoluiu muito Gostei muito de ver a evolução dele Cara, sensacional, velho Gostei muito da parte 1 e parte 2 Produção melhorou bastante Junto com A voz mesmo A qualidade da voz da Mix Master, né E o beat Muito show, velho Gostei muito de ver Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Não esqueça aqui no canal De deixar o like De compartilhar Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau